Arrastão em São Paulo. Quatro assaltantes em motos e armados. Eles exigiram os celulares dos jovens. Um dos meninos que estava no grupo conseguiu se desvencilhar e ligou pra polícia. Um dos criminosos acabou preso. Aí, ó, os outros fugiram. Mas esse vai dar a fita pra polícia. A hora que senta lá no distrito, ele é leite. Não tem a conta. Balança. O homem que tenta esconder o rosto é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo. Ele foi preso em flagrante. Os suspeitos agiam em grupo. Geralmente, quatro pessoas em duas motos. Eles se aproximavam das vítimas. Os caronas desciam e anunciavam o assalto. Essa moça estava indo para um bar com os amigos quando foram abordados pelos criminosos. E a gente escutou o barulho da moto. Na hora que a gente olhou, tinham duas motos, dois em cada moto. Desceram da moto um. Um de cada moto. Só desceram dois. Já armados. Tinham duas armas. Eles apontaram pra gente. Começaram a pedir as coisas. E a gente entregou os nossos pertences. E um dos nossos amigos conseguiu correr. Ele correu pra trás. A gente ficou parado. E aí, depois que eles pegaram nossos pertences, eles pediram pra gente correr e não fazer mais nada. Uma das vítimas acionou a polícia. Os militares agiram rápido e conseguiram localizar um dos suspeitos ainda na região. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e trazido aqui para essa delegacia. Os outros integrantes da quadrilha ainda estão sendo procurados. Ele tem uma passagem por roubo anteriormente. Inclusive, vale ressaltar que esse indivíduo recebeu o benefício da saidinha e não retornou. E continua praticando crimes. O criminoso estava nessa moto usada no assalto. Ela havia sido furtada no dia anterior. Ele deixou a moto estacionada na rua e foi fazer uma consulta. Assim que ele voltou pro lugar, a moto já não estava mais no lugar. A gente assume o sentimento que dá de vazio, a gente não sabe o que fazer. O homem agora retorna para a cadeia. Além de cumprir a pena anterior, deve responder também pelo novo crime de roubo.